Tem alguém aí? Ah, tem sim! Então tira o véu porque sextou! Estamos na sexta-feira de buscar e de tirar os véus também. Quando você tira os véus, você começa a enxergar diferente e a revelação é isso. É o véu que foi rasgado e você pode entrar nesse caminho revelado, aberto, como é maravilhoso enxergar, como é bom entender, como é bom quando a palavra que nós lemos, nós também podemos ouvir. Eu estou vendo, mas eu também estou ouvindo e isso é a revelação. E nessa sexta eu quero falar sobre isso e essa semana que nós estamos falando da excelência do tesouro, nesse mês de novembro, que é o novembro da riqueza. O que falar dessa riqueza? Como nós podemos desfrutar dessa riqueza? Ninguém sai por aí com tesouros abertos, né? A gente coloca o tesouro aonde? Aonde que as pessoas guardam as suas riquezas? Num lugar fechado, com senha, com código. Precisa ter um acesso. Só quem sabe, só quem conhece pode acessar. Isso é a mesma coisa que a revelação. Quando nós acessamos uma riqueza, nós temos aqui um acesso, um código, uma chave. E hoje, nessa sexta-feira, é dia de você receber a chave do Senhor para acessar a riqueza. Glória a Deus, porque nós vamos ordenar essa busca do tesouro com as chaves do reino. Nós temos aí o reino de Deus, né? E toda a sua amplitude, o reino de Deus, onde tudo acontece. Mas nós temos aqui o reino dos céus, que faz parte do reino de Deus, aonde nós acessamos, vivemos agora e veio com o Senhor. Por quê? Porque João Batista anunciava que o reino dos céus estava próximo. Jesus chegou e falou, o reino dos céus é chegado a vós. E os discípulos pregaram que o reino dos céus estava ao nosso alcance. E eu quero te falar, estava próximo, chegou em Jesus e está o alcance de quem tem as chaves, de quem pode acessar. Nós vamos ler depois aqui em Mateus 16, quando Pedro recebe aquela chave e ele tem uma revelação. Então nós vemos como que essas chaves, elas estão na igreja. Na igreja, que não é um lugar, um local, uma denominação, mas o corpo de Cristo na terra. E nós vamos viver essa porção do Senhor e acessar e viver naquilo que é terreno, o que é celestial. Isso é acessar o reino dos céus. E não ficar no reino das trevas. E não interagir com o pensamento das trevas e palavras das trevas, porque é o que todo mundo vive. Mas eu tenho algo excelente. Por isso que o meu pensamento é lá do alto. Por isso que nós temos uma paternidade que é celestial. Então tudo vem do alto. E glória a Deus, eu estou aqui na janela da minha casa, mais precisamente do meu cenáculo de oração, do lugar onde eu durmo e onde eu desperto no Senhor também. E aqui com as janelas abertas. Para onde que a nossa janela está aberta? Para onde nós acreditamos? Para Jerusalém celestial? Para o nosso destino? Os nossos olhos estão fixados, estão firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Isso é quando você tem revelação, você tem uma janela aberta. A tua visão para algum lugar. Quando nós acordamos e nós abrimos a janela, vem aquela luz, né? Ilumina o ambiente que nós estamos. Isso, ninguém pode se esconder dessa luz. Isso é maravilhoso. Enche o ambiente, preenche o ambiente. É a mesma coisa. Mas quantas pessoas estão com a sua janela fechada? Não conseguem enxergar Jerusalém. Como é que Daniel na Babilônia enxergava Jerusalém? Porque ele tinha uma janela aberta na direção de Jerusalém. Ele estava vendo a Jerusalém física? Não. Mas ele não deixava de orar na direção do lugar que ele sabia que era o seu destino. Porque ele carregava com ele essa revelação. Nós carregamos e precisamos carregar a revelação. Quantos tesouros Deus quer te dar? Quantas experiências que você vive são pérolas que o Senhor te dá? São as nossas experiências subjetivas com o Senhor. O que é uma pérola? É um resultado de um ferimento, de uma dor, de uma experiência, de um ataque. Não é assim que acontece? A concha sendo atacada, ela vai gerar uma pérola. Porque ela foi atacada. Ela está gerando algo precioso. Se nós entendermos a dinâmica de tudo que Deus criou, nós não vamos entregar um desespero, ficarmos assolados por uma situação. Não. Eu vou gerar uma pérola. Eu vou gerar algo precioso. E isso são as pérolas que nós guardamos. Então, quanto mais pérolas você tem, ainda que passe por tantos ferimentos, mais tesouros você tem. Você olha para aquelas pérolas e elas são diferentes. Não existe uma pérola igual a outra. E essas pérolas, elas são diferentes porque são experiências diferentes, habilitações, aquilo que te constituiu e que te fortaleceu. É o teu tesouro. E não joga as tuas pérolas aos porcos. Porque a tua experiência é o teu tesouro. É o que te fortalece. É o que enriquece a tua trajetória. Senhor, nós estamos aqui conectados nessa live. Conectados, Senhor, nessa luz. Naquilo, Senhor, que brilha em nós. Esse teu brilho intenso nos faz enxergar. Eu invoco a tua presença. Eu invoco o Senhor dessa palavra. O Deus que é a própria palavra, a palavra que se fez verbo, Senhor, habitou entre nós, essa palavra está em nós, essa palavra é viva, é poderosa e eficaz, descortina os teus mistérios, Senhor, revelados e ocultos desde a fundação do mundo, Senhor, nos faz enxergar, nos faz nos relacionar, Senhor, com o teu nome, com essa realidade, em nome de Jesus. Aonde cada um estiver, Senhor, aonde essa transmissão está sendo recebida, seja, Senhor, essa carga de realidade, de fé, Senhor, essa conexão àquilo que nos une a esse altar, a nossa força nesse tempo, toda a estratégia do inimigo, dispersão, distração, seja agora aniquilada, anulada, Senhor, amarramos valente, porque temos uma certeza, Senhor, na verdadeira força que vem do alto, daquilo que precisamos ouvir, receber, Senhor, e entregar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito calor por esses dias, né? E uma certeza de que o tempo todo nós precisamos ser, ter, né, um vocabulário ajustado ao que nós acreditamos, né? Tá quente? Sim, muito quente. Aqui onde eu moro parece que o calor é um pouquinho mais intenso, mas uma certeza de que em todo o ambiente que nós estamos, não é nada externo que vai nos impedir de realizar. Eu estava lendo sobre o Evangelho, né, chegando na Irlanda e através da vida de um homem que tinha sido sequestrado quando adolescente e viveu um trabalho escravo por muito tempo. E lá, como ele estava muito exposto a um calor excessivo e a um frio excessivo, né, esses dois extremos, ele chegou a um ponto que ele não sentia mais nem o calor nem o frio. Olha que loucura, como que o corpo pode se adaptar a tantas coisas, né? E claro que depois ele volta e ele é o homem que vai pregar o Evangelho na Irlanda com um sentimento tão puro, um desejo tão genuíno, de manifestar a experiência que ele teve com Cristo porque ele viveu como um escravo, mas ele foi liberto daquela escravidão humana e desejou viver a escravidão de uma palavra. Eu sou escravo de uma liberdade e essa liberdade que nós vivemos, nós queremos anunciar. Então, o homem que chegou a um ponto de não sentir nada, né, frio, quente, e às vezes a gente passa a nossa vida com conversas assim frouxas, né, rasas. Ai, hoje tá frio, né? Ai, que saco, aqui tá quente de novo. Ai, não aguento mais de calor. Ai, olá, olá, olá. E olha como a gente vai enchendo o nosso dia de palavras que não produzem nada, de sensações, né, desconforto disso, daquilo. Enxerga o lugar que Deus te colocou, enxerga o que você pode colocar nesse lugar também, o que você pode extrair desse lugar e começa a se relacionar com cada evento numa realidade mesmo do Espírito, acessar mesmo o que há naquele ambiente, o Espírito, a voz. Eu preciso me relacionar com coisas reais, porque essa é a sede do teu Espírito. E as pessoas na sua superficialidade, elas vão vivendo a sua vida ou sobrevivendo nos seus dias, mas sem acessar esse tesouro. Quando você acessa o tesouro daquele ambiente, o tesouro daquela pessoa, você vai acessando coisas tão ricas e isso é o que enobrece uma conexão, enriquece o relacionamento, enriquece como você está enxergando o cenário à tua volta. Eu quero então falar nessa semana da excelência do tesouro. Vamos falar hoje então sobre essa busca desse tesouro com as chaves do reino. Então, como eu falei, a chave é um acesso. Se eu tenho a chave, eu tenho esse acesso, eu posso entrar. O mundo te oferece tantas chaves, né? E tu acha que abre alguma coisa e não abre nada. É só para te confundir, né? Fica cheio de chave e não sabe nem qual que vai usar primeiro. E olha, pega essa chave que tem, tem aquilo. No fim, tu nem sabe e às vezes são chaves que não podem abrir nada. Mas quando você entende que você é o corpo de Cristo, a igreja, você se apropria de uma autoridade e de um acesso. Por quê? A palavra do Senhor lá em Mateus 16, e olha, leia Mateus, né? Olha o que evangelho rico, rico. Inclusive o termo reino dos céus, você só encontra em Mateus. O restante fala sobre o reino de Deus. Mas aqui em Mateus 16, glória a Deus. Abriu aí já? Mateus 16, no versículo 13. Eu vou ler a partir do 13 aqui, que diz assim. Indo Jesus para os lados da Cesaréia de Filipe, aonde fica a Cesaréia de Filipe, no norte de Israel. E exatamente nesse lugar, que eu também já estive lá, é a nascente do Jordão. É onde nasce aquela água que vai lá no Rio Jordão, batizar muitas pessoas, ser um divisor de águas. E a marca do Jordão é bem profética, né? Não vou falar aqui agora. Mas é também uma marca de divisor de águas, né? Do batismo, do antes e do depois, né? Dessa nova vida. Então, aqui ele fala, bem na nascente desse lugar, Perguntou Jesus aos seus discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes ele, quem dizeis que eu sou? Quem é que responde a pergunta? Respondendo, Simão Pedro. O Simão Barjonas, ele tinha recebido esse nome, Pedro. E aqui fala assim, ó, tu és Pedro, que significa pedra, né? E ele fala, e sobre essa rocha, essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Mas não tá falando que sobre Pedro. Sobre essa rocha, essa pedra, que pedra? A revelação de Pedro. Porque essa revelação era um fundamento, era uma rocha firme. Porque ele realmente é o Cristo. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. O Senhor tá falando, não é contra a igreja, a minha igreja. A igreja é do Senhor. Viu aí? Pastores que se sentem donos, o rebanho, a igreja, ela é do Senhor. Então, versículo 19. Dartei as chaves do reino dos céus. E o que quer que amarrares na terra, terá sido amarrado nos céus. E o que quer que soltares na terra, terá sido, já foi, solto nos céus. Amém? Então, aqui é um texto muito incrível, assim. Porque o tesouro que nós carregamos, e como eu falei, as pérolas que vão sendo geradas, as nossas experiências, elas vão fazendo, e cada situação, vão criando esse, vão gerando essas pérolas e aumentando o nosso tesouro, à medida que nós entendemos quem é o Cristo, enxergamos o Filho do Deus vivo. E nos enxergamos como filhos também, quem nós somos nele. E essa revelação de quem ele é e de quem nós somos nele, é a tua grande riqueza, e a tua estabilidade nas situações. Como é que Paulo fala que ele vive bem em qualquer situação? Como assim, Paulo? Porque se atrasa um boleto, se você tem uma dívida, se você está na escassez, há um desespero. Ai, Deus não está aqui. As pessoas acham que elas estão amaldiçoadas porque Deus não as abençoou, não é assim? Se você passa por qualquer cenário que aparentemente te diminui ou te enfraquece, você atribui isso a alguma coisa ruim. Paulo fala, eu sei estar contente, eu descobri um segredo. Ele fala de um mistério, um segredo que ele acessa, está lá em Filipenses. Quando ele entende isso, ele fala, eu sei estar, viver, eu sei me relacionar em qualquer situação. porque eu tenho um segredo. Ele descobre no Senhor quem ele é. Ele sabe quem o Senhor é de fato. Ele tem a revelação. Quando você tem a revelação, você tem um segredo revelado. Está dentro de mim, eu sei, é o Senhor. O reino dos céus é isso. O reino dos céus é um tesouro que você descobre. É algo que você acessa e que as pessoas não entendem. Porque lá em Mateus 13, que inclusive é a base da nossa administração, diz assim, Mateus 13, 44, é isso, é. Fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro, oculto no campo, que um homem achou e escondeu. E na sua alegria ele vai vender tudo o que ele tem e compra aquele campo. O que é isso? Quem que está entendendo que o cara vende tudo o que tem para comprar um único campo? Isso não é um bom negócio. Isso é perda. Mas ele vai feliz vender tudo, porque ele descobre um verdadeiro valor. As pessoas não estão enxergando que naquele campo tem um tesouro. Mas ele sabe o que tem ali. Então nós nos relacionamos com o invisível. O invisível não quer dizer que não existe. O invisível existe. Só que as pessoas não estão enxergando. Mas eu me relaciono com esse invisível. E fala também que o reino dos céus, ele é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Mas quando ele acha uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que ele possui e compra aquela pérola. Porque ele conhece de pérolas. Ele sabe da experiência. Ele conhece. Então ele quer aquela de maior valor. Ele quer esse resultado em Cristo. E glória a Deus porque fala que ele achou e comprou. Quando você entende o tesouro que você encontrou e a alegria que ele te dá, eu não quero mais nada. Eu já encontrei o que precisava. Existe um pertencimento e um ser completo em Cristo. Você pertence a algo, mas tem algo que te pertence também. E essa mutualidade nesse pertencimento é a presença do Senhor. Essa semana no matinal, e se você estiver fazendo matinal, você sabe do que eu estou falando. Nós estamos meditando e estudando sobre o nome do Senhor. E muito mais do que finalizar uma oração em nome de Jesus, amém. Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor, Senhor, Senhor em nome de Jesus, amém. Muito mais do que finalizar algo, nós estamos nos relacionando com algo. Nos apropriando de algo, estamos manifestando esse nome. Quando eu entendo que nome é esse, o que eu estou chamando, o que eu estou invocando. Olha Isaías 9, 6 fala que ele é um Deus, ele é o conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Já imaginou quando você está chamando o Senhor, quando você invoca Senhor Jesus. Eu estou chamando toda essa grandeza, eu estou invocando o Senhor dos Exércitos. Eu estou invocando aquele que é Emmanuel, é um Deus presente, é um Deus conosco. Eu estou invocando o Yeshua, aquele que é salvação. Eu estou invocando toda essa grandeza, essa imensidão imensurável. Uma imensidão imensurável. Eu estou invocando toda essa força no ambiente que eu estou. Então entenda que em nome de Jesus não é realmente um ritual para finalizar a tua oração. Mas é naquilo que eu estou. É aquilo que me pertence e a quem eu pertenço. É uma presença. Ai glória a Deus. Teve um dia aí no Atinal que eu estava lendo e eu o senti tão forte. Assim como que aquele nome estava preenchendo o ambiente que eu estava. Eu parei de ler e eu falei, meu Deus, né? O desfrutar do nome do Senhor. E saber que eu carrego esse nome. Ou esse nome me carrega. Mas é por esse nome que nós vivemos. O nome sobre todo nome. Aonde nós estamos reunidos no nome do Senhor. Então há uma unidade nesse nome. Há uma concordância nesse nome. Há uma manifestação tão forte. Glória a Deus por tudo isso. Porque eu quero falar sobre aquilo que Pedro viveu. E o tesouro que ele acessou. O que ele entendeu no Senhor. Amém? Então nós lemos ali em Mateus 16, né? E o Senhor perguntou. E aí? O que as pessoas falam a respeito de mim? Quem eu sou para todo mundo? E eles respondem, né? Eles falam. Talvez Jeremias. Um dos profetas. João Batista. Alguns também te chamam de Elias, né? É meio confuso. As pessoas não sabem de fato quem tu é, Jesus. As pessoas não sabem definir quem é Jesus. Não conseguem. Isso porque são as pessoas que não carregam uma revelação. Elas têm uma opinião. Uma opinião sem valor. Em contrapartida, nós temos uma revelação que é toda poderosa. Que é uma revelação preciosa. Então aqueles que não têm a revelação, eles têm opinião. O que mais as pessoas vivem na Terra é opinião de alguma coisa. Ah, eu acho que tu deveria fazer isso. Ah, talvez. E se for isso? E se for aquilo? Mas elas não carregam uma revelação daquilo que se abriu para elas. Daquilo que despertou, que abriu os olhos e as fez enxergar. Então nós carregamos essa marca daquilo que nos faz enxergar. Não é uma opinião. Você tem uma revelação. Você sabe. E Pedro, carregando aquela revelação, ele declara. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Havia uma definição da identidade de Cristo, do que ele enxergava no Senhor. Olha que incrível. Eu quero só compartilhar aqui. Porque em Mateus, que fala das parábolas. Mateus 13, eu acho que é Mateus 13, 13. Peraí. Mateus 13, é, Mateus 13, 11. Olha que incrível. Os discípulos perguntaram, né? Por que que, Mateus 13, 10, por que que o Senhor fala em parábolas? E todo Jesus explicava, e todo o reino dos céus, ele vai explicando por parábolas. E ele diz assim, porque a voz é dado conhecer. E esse conhecer é da intimidade mesmo. Tanto nós vemos aqui, tanto nesse texto, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas o conhecer desse versículo, é o mesmo conhecer quando fala que José não conheceu Maria enquanto ela estava gerando o Salvador. E é o conhecer da intimidade mesmo. E aqui ele fala assim, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é concedido. Porque ao que tem, ele será dado, vai ter abundância. Mas o que não tem, até o que tem vai ser tirado. Por isso que eu falo em parábolas. Porque vendo não vêem, ouvindo não ouvem e não entendem. E nele se cumpre a profecia, porque isso foi dito por Isaías, né? E ele fala assim, pois o coração deste povo tornou-se gordo. Com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam seus olhos para não suceder. Que vejam com os olhos ou ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. E se convertam e eu os cure. Então, essa é a posição daquele que não quer se envolver, não quer saber, não quer enxergar. Esse é o pior cego, né? Bem-aventurados, o versículo 16, porém os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. E isso sempre me leva em atos, né? Quando Pedro e João foram ali intimidados para ficarem calados. E eles falam, como é que nós vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Porque eu sou bem-aventurada, porque os meus olhos veem, os meus ouvidos ouvem. Porque eu carrego uma revelação, como eu vou ficar quieto se eu carrego essa força, essa autoridade, essa vida dentro de mim? Então, isso é a tua revelação. Quantas pessoas lêem a palavra de Deus e elas podem virar uma série, né? Filme, novela, tudo. Porque ela é uma história bonita, uma história romântica. Às vezes tem algumas histórias, né? A gente lê juízes não tão bonitas. Histórias que confrontam, histórias que confortam. Mas quando você tem a revelação, você não está mais preso a uma história, né? E um enredo legal, nossa, incrível. Por isso que as pessoas se inspiram para fazer aí os materiais, né? E tudo que vai desdobrando aí para as pessoas assistirem novela, filme, enfim. Mas quando você acessa a revelação, eu não quero saber de uma história bonita. Eu quero a realidade daquilo. Porque é uma palavra viva. Porque é uma palavra poderosa. Ela é eficaz em nós. Ela resolve a nossa vida, entende? Resolve a tua história. Então, não é algo para eu ficar contemplando e achando bonito. E ter uma opinião sobre aquilo. Ai, será que Abraão deveria mesmo ter feito aquilo com Isaac? Mas será mesmo que Tamar deveria ter feito isso? Não, não é uma história para despertar uma opinião. Mas é sim uma verdade que traz revelação. E cada história dessa, quando você entra, não é mais uma história aleatória. É a tua história. É o teu ser espiritual. É a tua continuidade. Então, você vê o quanto que você é a Bíblia é uma coisa só. E tem que ser assim, irmão. A palavra de Deus tem que ser a coisa mais preciosa da tua vida. E você ter um mesclado no Senhor que você já não sabe mais. Sou eu. Não sou mais eu que vivo, né? É Cristo que vive em mim. Entra nessa dimensão. Acesse essa dimensão. Porque isso é uma chave. É um tesouro. E você entender que você não está mais preso naquilo que é humano. Eu tenho a chave. A igreja, ela tem essas chaves e ela tem essa autoridade. Autoridade para abrir, para entrar, para possuir. E as portas do inferno são portas também que vão se levantar, mas que não vão resistir. Não vão prevalecer contra a igreja. Isso é autoridade. Quem tem a chave tem o acesso. Quem tem essa autoridade tem resistência. Que portas são essas que se levantam? São as portas que parecem acessos bons para você. São as portas politicamente corretas. Que você acesse e pense, não, isso é uma benção para mim. Isso é Deus me abençoando. Cuidado, porque são as portas do inferno. Falsas doutrinas, mentiras e toda a malignidade e todo o engano de Satanás. Para que você não entenda onde você tem que entrar. Porque há uma porta. E essa porta, ela é preciosa. É o Senhor. E você vai entender. Jesus, ele é a porta. Ele é o teu acesso. Em nome de Jesus. Glória a Deus, então, que você pode ver e ouvir. Isso é a frequência da revelação. Luz e som. Luz para enxergar. Voz para ouvir. Isso é Gênesis 1. Haja luz, ouve luz. A voz que era uma frequência. A luz para que pudesse enxergar aquele cenário. Isso é o tempo todo a experiência. Paulo viu a luz e ouviu a voz. E naquela loucura que ele estava vivendo, respirando ameaças. Ele acessa o verdadeiro fôlego de vida. Mas quem estava com ele, alguns viram a luz. Outros viram. Aliás, alguns ouviram a voz e outros viram a luz. Mas a experiência completa da revelação foi Paulo que recebeu. Que você não fique preso a uma coisa e outra. Mas que você se abra. Para realmente descortinar. Rasgar esse véu. E você poder ouvir e ver. E ter acesso a essa revelação. A essa palavra tão poderosa. Glória a Deus. Quero ler também aqui para continuar a palavra. Efésios, né? Deixa eu ver se está aqui. Efésios 3, 8 diz assim. A mim que sou menos que o menor de todos os santos, né? Ai, Paulo. Me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Esse evangelho poderoso. Ele falou a mim, o menor de todos. E foi dado esse encargo tão poderoso. De anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Ah, glória a Deus. Eu estou aqui para anunciar essa riqueza. E a primeira riqueza que você entende. Que então eu não tenho uma opinião a respeito de Cristo. Eu tenho uma experiência e uma revelação. Amém? Declara isso. Que você tem experiência de quem é o rei. Eu lembrei que no início do ano, né? E nós estamos aí a cada trimestre com uma palavra. E a cada mês com uma palavra também. E o primeiro trimestre, ele era sobre a essência do reino. Porque esse ano, nós estamos em 2023, manifestando o reino. Entendendo essa manifestação, nós vemos que na essência, existia aí o rei. O reino tem o rei, tem o trono e tem súditos, né? E aqui eu quero falar sobre esse rei. Sobre aquele que eu invoco. Então, eu não tenho uma opinião. Eu tenho uma revelação. E eu quero falar sobre essa revelação porque ainda em Mateus 7. Olha, Mateus está bombando hoje aqui, né? Glória a Deus. Mateus 7. Deixa eu ver se eu encontro. Fala assim, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas obras de poder? E em teu eu lhes declararei, nunca vos conheci. Mais uma vez, eu não tenho intimidade com vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E aqui, quando eu entendo esse nome, e eu declaro que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque eu reconheço e me relaciono com esse nome, eu estou entendendo essa verdade. Eu sou conhecida do Senhor. Irmãos, hoje nós vemos aí obras tão grandes, né? Ministérios, poderosos, nomes sendo glorificados, o X, o Y, o Z. E cada vez mais, né, esse alcance, essa expansão de alguma forma, em nome do Senhor, né? Curando, expelindo demônios e vivendo tantas coisas. Mas, de fato, muitos vivendo isso, não tem intimidade com o Senhor. Usam o nome para aquilo que eles querem, para favorecer o seu próprio nome em nome de Jesus. Para ter a sua própria riqueza, riqueza terrena em nome de Jesus. Então, tem tantas coisas no nome de Jesus. Isso é um abuso, né? É abuso. É usurpação. Mas, quando você se relaciona com esse nome, quando esse nome é uma verdade para você, você não quer saber o que esse nome pode fazer, mas o que ele é em você. Amém? Quem ele é. Então, quando você sabe quem é o rei da glória, Ah, o Salmo 24 fala, o rei da glória é o Deus forte e poderoso. Levantai o porto às vossas cabeças para que entre o rei da glória. Oh, o Deus todo poderoso. E você se relaciona com toda essa grandeza. E se relaciona com essa realidade. Porque você carrega uma revelação. E não uma opinião. Nós temos uma realidade no nosso espírito. E quando ele fala, não vos conheço. Não sei quem vocês são. É porque não há intimidade com esse nome. Há apenas uma usurpação. Que você tenha hoje essa intimidade. Para declarar como Pedro declarou. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. E Cristo quer dizer ungido. O Filho do Deus vivo. Ele reconhece essa porção. Reconhece quem ele é. Reconhece a sua origem. E você vai reconhecer o tempo todo. E você vai dizer na nascente do Jordão. Aonde nasce. Aonde tudo começa. Você vai declarar ciclos novos hoje na tua vida. Reconhecendo quem é o Senhor. Se você estava aí com várias situações e isso. E tendo tantas opiniões a respeito da tua própria vida. Reconhece o Senhor em cada evento. Aliás, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece. Reconhece o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aquele que é. Aquele que foi. Aquele que sempre será. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em segundo lugar, falamos aí de opinião versus revelação. Em segundo lugar, eu quero falar de oscilação versus edificação. Porque ele diz lá em Mateus 16. Pedro, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. A edificação é sobre essa revelação. Quando você tem a revelação de quem ele é. Quando você está estabelecido numa verdade e a verdade te liberta. Você pode viver uma edificação porque já existe um fundamento. Nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? É o fundamento dos apóstolos. O fundamento da revelação do que Deus mostrou para eles. E foi aí que iniciou a igreja. Nesses fundamentos. Foi assim que começou a história da igreja. E glória a Deus porque você pode viver essa autoridade como igreja e corpo de Cristo na terra. O reino dos céus veio com o Senhor. E está ao teu alcance. Você pode alcançar o que é celestial. Hoje. Agora. Nesse momento. Então você sendo incluído no corpo de Cristo. Entendendo de quem que você faz parte. Que você não é um membro sozinho. Separado. Você não é um pedaço daquilo que foi mutilado. E que daqui a pouco vai morrer. Não. Você foi incluído. Faz parte desse mover. Do corpo que se move. Que anda. Que avança. E que tem essa chave. Que tem a resistência. E que vive a edificação. Uma pessoa sozinha. Ela é facilmente atacada. Se torna vulnerável. E vive uma vida de oscilações. Um dia está bem. Um dia está mal. Um dia crê. Um dia não crê. Um dia quer buscar o Senhor. Outro dia não quer saber do Senhor. Vive oscilações o tempo todo. Na sua história. Não sabe quem é. Quem é de fato. Porque não tem uma definição. Da sua identidade. E aqui. Entrando nessa questão. Do início do ano. Que eu falei. Da essência do reino. A gente pode falar dos súditos. Nós somos os súditos do reino. Eu não tenho. Uma visão de mim mesmo. Como um escravo. De qualquer coisa. Não. É como eu falei. Nós somos escravos. De uma liberdade. Nós somos escravos. De uma verdade. E quando eu me torno escravo. De algo. Eu não posso fazer outra coisa. Que nem aquela verdade. E a verdade te liberta. Então eu ando por essa verdade. Que me libertou. E tendo uma identidade. Você vai expressar isso. Quando você entende. A revelação que você carrega. Quando você entende. O que o Senhor colocou. No teu espírito. Você expressa isso. Em tudo. Em qualquer. Não existe a pessoa. Modo trabalho. Agora. Modo maternidade. Modo empresário. Modo. Sei lá. Que modo aí. Não existe. Você como um ser integral. O tempo todo. E se você está trabalhando. Está cuidando dos teus filhos. Está gerindo a tua empresa. Sei lá. O que você estiver fazendo. Você está manifestando. O que você carrega. O tempo todo. Porque é a tua essência. É a marca do que você derrama. Em tudo que você faz. Quando você tem uma identidade definida. Todas as coisas que você faz. Carregam essa identidade. E eu não estou falando aqui. De uma identidade. Do que eu faço. E ter uma marca da Karina. Nas coisas que eu faço. Não. Da essência do que Deus colocou em mim. Quanto mais a Karina diminuir. E não existir. Melhor. Porque isso é. A revelação do verdadeiro nome. A relação que eu tenho com esse nome. Como eu vivo por esse nome. Eu lembro que. Eu sempre. Eu já contei isso 500 vezes. Mas essa semana. Além do matinal. E me relacionando com esse nome. Eu lembro que. Por algum momento. Eu achei que eu era alguém. Por algum momento. Eu achei que eu. Tinha uma palavra legal. Que eu tinha um apacentamento legal. Que eu era uma pastora legal. Que eu fazia uma obra legal. E que. De alguma forma. Havia uma marca. Em tudo que eu fazia. E é muito ruim. Que alguma coisa que tu faça. Tenha o selo do teu nome. Péssimo. Mas que tenha o selo do rei dos reis. Como antigamente os reis. Tinha seus selos. Que tenha o selo. Do espírito. Em tudo que você faz. E não você. E eu lembro que quando. Várias coisas aconteceram. Enfim. Já contei essa história. Milhares de vezes. Mas. Lembrando agora disso. Eu pensei assim. Meu Deus. E tudo que eu construí. Tudo que eu fiz. Agora não é nada. E as pessoas começam a falar. O que elas querem. A teu respeito. E tu fica com aquela. Um senso de injustiça. Absurdo. Ou até de alguma forma. De querer provar. Não é isso. Enfim. Mas. As coisas que nós vivemos com o Senhor. Elas são invisíveis. Como é que eu quero mostrar para alguém. Algo invisível. Que eu estou enxergando. Né. Fique impossível. Está vendo ali. Não. Não estou vendo. E. Fazer uma oração de Eliseu. Abre os olhos do teu servo. Para que ele enxergue esse exército. Que está ao nosso lado. E isso é a relação com o invisível. Isso é a relação do que eu acredito. Isso é enxergar. O que é o celestial. Então quando eu entendo isso. Eu me relaciono com esse nome. E não mais com o meu nome. Não é a Karina que está fazendo alguma coisa. Mas o espírito que habita em mim. A conexão com aquele que criou todas as coisas. Definiu os nossos dias. Então começa a se relacionar. É menos de você. E muito mais do Senhor. E aqui quando eu falo dessa identidade espiritual. É você saber quem você é nele. Não quem você é com o teu nome. Com a tua forma. Tudo bem que o Senhor te deu ingredientes. Te deu capacidade. Te deu muitas coisas. Mas esse eu faço. E eu aconteço. Irmão. Não dá. Não dá mesmo. É o que ele faz. E que ele faz acontecer. Amém? E você se dispõe nessa vontade. Então é aquilo que eu sou nele. Ele fala Pedro. Ele chama Simão Barjonas. Tu és Pedro. Porque ele recebeu o nome Pedro do Senhor. E porque ele recebeu um novo nome. Havia uma identidade. Nossa. A palavra do Senhor fala. Paulo. Perdão. Fala que ele quer ser achado em Cristo. Então se eu estou escondida em Cristo. O que aparece? Eu ou Cristo? Né? É Cristo. Quando você carrega uma revelação. Você não quer aparecer. Você quer ficar no esconderijo do Altíssimo. Você quer ser encontrado nele. É quem você é nele. Então viva isso. Por isso que não há oscilação. Há uma edificação. Eu estou edificando a cada dia uma obra que não é minha. Que não carrega o meu nome. E que não é para mim. Mas todos os dias o que eu faço é para ele. Vem dele. Ele volta para ele. É dele. Ele é a origem e é o destino. Por que nós vivemos tantas oscilações? Porque você quer validar o teu nome. A tua obra. O que você faz. Mas isso é um fracasso. Quando o rei Osías achou que ele era o bam, bam, bam. Irmão. De certa forma o que ele fez realmente foi maravilhoso. Foi um dos reis que mais se destacou no que diz respeito a construções. E novidades. A palavra não é nem novidade. É de trazer coisas inéditas. De tecnologia. Enfim. Mas o que aconteceu com ele? Ele quis crescer naquela grandeza que não era dele nem para ele. E acabou. Leproso. Distante. Do templo. Achou que podia oficiar como um sacerdote. Confundiu tudo. Porque achou que era tão poderoso. A ponto de... Não, irmão. O Deus poderoso de Isaías 9 é Jesus. Amém? É o Deus poderoso do Salmo 24. Aquele que você vai invocar. Ah, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, cuidado porque esse tempo as portas do inferno vão querer prevalecer. Mas não vão. Que portas são essas? Cuidado. Falsas doutrinas. Falso Cristo. Vão dizer que o reino está ali. Está aqui. Cuidado. Cuidado com tantas coisas que te falam. Porque aquilo que você acha que está ali ou ali, o reino de Deus não é aparente. Aliás, tudo que diz respeito ao reino, é sempre aparência versus essência. Então, você se ilude com uma igreja grande ou com alguém poderoso ou com uma fama. Cuidado com essas coisas. Cuidado com tudo isso. Não se iluda porque o reino de Deus não é aparência. O reino de Deus é essência. O fruto também não é o que parece que é. Mas aquilo que vai permanecer diante do Senhor. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Amém? Não é o que está fora. É o que está dentro. Glória a Deus. E você vai rejeitar. Eu anotei aqui porque tem as falsas chaves do inimigo. Quantos coachings, né? E eu não quero ofender ninguém quando eu falo isso, né? Porque alguém fez, ah, mas eu sou coach disso, coaching daquilo, coaching. Mas assim, deu uma banalizada forte, né? Tanto no tema quanto no conteúdo. Porque as pessoas querem te dar chaves disso. Vou te dar esse acesso. E às vezes as pessoas que não acessaram nada, né? Vão te dar chave do que habilitação que ela tem. Eu vou te falar da experiência que eu tenho. E isso nos dá força e autoridade. Mas quantas pessoas querem te dar a chave do sucesso? Com a família arrebentada dentro de casa. A chave do sucesso. Porque teve um... Recebeu, sei lá, tem aí uma riqueza poderosa. Um investimento nisso, naquilo. Desculpa, irmão. Essa é a chave do mundo aí. Misericórdia. Cuidado com as chaves de mamão. Cuidado com aquilo que se apresenta diante de você. Como prosperidade, sucesso, alegria, satisfação, realização. Tudo mentira. Porque o que é verdadeiro de fato não é o que se pode ver. É o que você se relaciona. É o que te deixa firme. A tua estabilidade no dia mau. A tua estabilidade entre escassez e abundância. Estar bem, estar mal. Enfim. A tua estabilidade entre cenários opostos. Ela está naquilo que ninguém enxerga. Está no que você acredita. Então cuidado com todas essas coisas. Você vai ser feliz. O importante é você ser feliz. E Paulo fala que ele é o cara mais feliz. Filipenses. Que a carta aos filipenses de Paulo. Paulo preso. O que ele fala o tempo todo? A alegria. Várias vezes. Várias vezes. Alegraivos. Eu vou te falar mais uma vez. Fica feliz aí. Porque ele fala aquilo preso. Sabendo que o evangelho não está em cadeias. Então é a certeza de que o reino dos céus é o que está dentro de mim. É o que eu acesso. É onde eu entro. É o que me protege. É estar escondido no Senhor. É viver essa realidade. Amém. Glória a Deus. Em terceiro lugar. E último lugar. Eu quero ler 1 Coríntios. Eu gosto muito também desse texto de 1 Coríntios. Muito forte. Muito verdadeiro. Paulo arregaça a Bíblia toda. Todos são. Todos. Inspirados pelo Espírito. Escrevem coisas tão profundas. Tão reais. E que vai passar o tempo. Como já passou. Vai continuar passando. E cada vez mais forte. Real. Verdadeiro. Que nós podemos acessar. 1 Coríntios 15. No versículo 45. Diz assim. Opa. É a próxima página aqui. Assim também está escrito. O primeiro homem. Adão. Tornou-se alma vivente. E o último Adão. Tornou-se espírito. Que dá vida. O espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual. E sim. Almático. Depois vem o espiritual. O primeiro homem. Formado da terra. Ele é terreno. O segundo homem. É do céu. Como foi o terreno. Tais são também os terrenos. E como é o celestial. Tais também são os celestiais. E assim como trouxemos. A imagem do terreno. Traremos também. A imagem do celestial. Amém? Ah meu Deus. Glória a Deus. Aqui eu falei. Opinião versus revelação. Eu falei para ti aqui. A oscilação versus edificação. Então. Se eu estou me relacionando comigo. Com o que eu sou. Com o que eu acho. Ou com as opiniões. Eu vivo uma oscilação. Se eu tenho a revelação. Eu posso viver uma edificação. Debaixo da palavra do Senhor. Que é uma realidade. Me relaciono com essa palavra. Tenho uma identidade definida. Não do que eu sou. Mas o que o eu sou é em mim. E isso está definido. Então você está estabilizado. E dentro disso também temos o terreno versus o celestial. Por quê? Quando eu carrego a revelação. Eu consigo acessar o que é celestial. Olha o que Paulo fala aqui. O primeiro é Adão. O segundo é Cristo. O primeiro é alma vivente. O segundo é espírito vivificante. Então o primeiro homem é alma. O segundo homem é espírito. O primeiro homem é vontade. O primeiro homem é terreno. O primeiro homem tem raízes aqui. O primeiro homem é o que se corrompe com aquilo que vê. E se ilude com aquilo que vê. O segundo homem é aquele que se relaciona com o invisível. O segundo homem é o espírito. O segundo homem é o acesso ao santo dos santos. E glória a Deus. Porque o Senhor quando fala para Pedro. Nós lemos ali em Mateus 16. Que ele vai dar essas chaves. E ele vai falar assim. Aquilo que você amarrar. Ou que você desligar. Vai estar desligado. Terá sido antes desligado nos céus. Então tu vai fazer isso aqui na terra. E ele fala. Aquilo que tu soltar. E aquilo que tu liberar. Também terá sido liberado nos céus. Então ele está falando. Às vezes a gente faz o contrário. Então o que eu ligo aqui, liga lá. O que eu desligo aqui, desliga lá. Não, espera aí. Aqui é essa marca do trono. Da essência do altar. Do trono. Aquilo que nos conecta. Aquilo que é uma autoridade. Mas ele está dizendo. Aquilo que já aconteceu nos céus. Eu tenho autoridade para fazer acontecer na terra. Porque isso é trazer a imagem do que é celestial. Naquilo que é terreno. Como que nós vivemos o reino dos céus. Vivendo pela realidade celestial. Todos os dias na terra. Como que eu desfruto daquilo que é eterno. Vivendo a minha eternidade a cada dia. Eu não estou aqui. Porque Paulo fala. Acho que até no começo desse capítulo. Não. Porque se a gente não acredita nessa ressurreição. Se a gente não entende essa palavra. Então vamos comer, beber e vamos morrer. A vida não é mais nada. Não. Eu estou entendendo que há uma continuidade. E o tempo que eu estou aqui. Eu estou construindo algo que pode ser eterno. Quando você lê o livro do Otmonia. Onde ele fala. Ensina-nos a contar os nossos dias. Você vê o que é contabilizado. E o que não é contabilizado. Poxa. Então vai ter um filtrão aí na nossa vida. Vai filtrar. O que é vida. O que é espírito. Beleza. Mas o que não é. Vai embora. Então quanto tempo de vida você tem nesse corpo. Nesse teu tabernáculo. O tempo que você edifica no teu espírito. O tempo que você vive pelo segundo. Aliás. Pelo último Adão. É aquilo que vai definir todas as coisas. Então. Quando ele fala que a gente recebeu as chaves. A igreja recebe as chaves. Para ligar e desligar na terra. Aquilo que já foi ligado e desligado. Ela está me dando autoridade para quê? Para desligar o primeiro Adão. Para desligar o que é terreno. Para desligar as coisas que são passageiras. Está me falando aqui. Para desligar tudo que ele está falando. Tudo que Paulo diz aqui. Eu vou desligar o que é formado na terra. Vou desligar o que é terreno. Vou desligar o que é almático. Eu vou desligar as coisas que são terrenas. Assim como as pessoas vivem pelas coisas terrenas. São terrenos como Adão. Eu vou desligar isso. O que eu vou ligar? Eu vou ligar o último Adão. O segundo. Eu vou ligar o espírito vivificante. Eu vou ligar a realidade do que é celestial. Eu vou ligar o tesouro. Eu vou ligar o acesso. Eu vou ter uma outra vida. Qual que é a dinâmica do reino aqui na terra? Nós entendemos uma dinâmica. Isso foi o segundo semestre do ano. Que fala sobre a dinâmica do reino. Quando a gente vai entendendo a dinâmica. Que louco que é. Uma semente na terra. Aquela transformação. Produz um fruto. Há um segredo ali. Há um mistério que acontece na terra. Não há um mistério. Essa é a dinâmica do reino. Qual que é a dinâmica do reino? Quando nós lemos aqui em Mateus. Mateus 5. Mateus 6. Mateus 7. Aqui Mateus 13. Mateus 18. Bom. O evangelho de Mateus. Ele vai explicando essa dinâmica do reino. Muito. Profundamente. Precisamente. E ele nos fala que o maior é o menor. O maior no reino dos céus. É aquele que é menor aqui. E ele vai dando. Ele fala sobre. Acho que é Mateus 18. Quando fala das crianças. Né? Se você for se humilhar. Como essa criança aqui. Então você pode acessar o reino dos céus. Como assim? Quem que vai ser o maior lá? Quem for o menor aqui. Então existe uma dinâmica. Muito louca. Completamente oposta às coisas terrenas. Quem que é o maior aqui? O bam bam bam. Não é assim? O maior na empresa. O maior na estrutura eclesiástica. Né? Na hierarquia que foi concebida aí. Pra colocar pessoas nos seus status. Nos seus cargos. Nas suas comparações. Nas suas mesquinhas. Na sua mesquinhez. Né? Meu Deus. Misericórdia. Mas a dinâmica do reino é que a recompensa ela é aonde? No secreto. O que as pessoas querem? Recompensas o tempo todo. Né? Ai fala que eu sou o cara que é mais poderoso da oração. Eu sou o mais poderoso disso. Eu sou o mais poderoso da missão. Eu sou o mais poderoso da palavra. Eu carrego isso. Eu sou isso. Eu sou a continuidade daquele. Irmão. Não é isso. Todo mundo quer uma recompensa. Seja na estrutura. Seja no trabalho onde está. Quer se sentir recompensado. E o Senhor fala em Mateus 6. que aquilo que você quiser de recompensa vai ser no secreto. Mas os fariseus querem a recompensa para todo mundo ver. Aplauso. Me bota no primeiro lugar. Me bota no pódio. Não. Você não vai buscar esse pódio. Você vai buscar o posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Não é na força que eu tenho. É na força que Ele me dá. Porque eu apresento diante dEle as minhas fraquezas. E o poder dEle opera na fraqueza. Como a dinâmica do reino é outra. Ele fala que aquilo que você quer que faça para você. Faz você para os outros. Que é a marca mesmo da semeadura. A marca de você entregar primeiro. Não exija entregue. E Ele fala aqui da alegria na perseguição. Você vai ficar feliz. Se te perseguirem por causa do meu nome. Porque você ama o meu nome. Porque você se relaciona com esse nome. Porque você sabe quem é esse nome. Porque esse nome habita dentro de você. Porque esse nome é uma presença que você acessa. E não é uma frase bonita para finalizar a tua oração religiosa. Não. É uma realidade do teu espírito. E as pessoas vão te perseguir por esse nome. Vão te perseguir. Não vão gostar porque esse nome... Não é porque você também fala desse nome. É porque esse nome está em você. É a presença que você carrega. Ai, Cristo em mim. Esperança da glória. E temos aqui também a certeza de que no reino os últimos serão os primeiros. Hã? Como assim? Sim. Os últimos serão os primeiros. Olha, eu estou falando que o maior é o menor. E o primeiro é o último. Ele fala sobre essa mesa, né? Ele fala que muitos virão do ocidente e do oriente vão sentar a mesa de Abraão. Aí, querido. Se você acha que você que é filho de Abraão... Todos os que creem são filhos de Abraão. E é uma mesa de inclusão. Então, aquilo que você acha que é só para você, que é o teu privilégio, a tua mesa VIP, o Senhor dá acesso frio para aquele que crê no seu nome. Então, a dinâmica do reino não é o que você manipula, não é o que você estipula, não é aquilo que você está dizendo. A dinâmica do reino é essa grandeza do Senhor de inclusão, de poder, de soberania, de tirar os cargos, de tirar toda essa engenharia humana, de colocar esse acima daquele. Não. O Senhor rasga tudo isso para que você acesse. Ele deu um novo e um vivo caminho. Ele não disse esse acesse e o outro não acesse. Nós vamos acessar. Quem quiser, acessa. Se você desejar, anda. Porque nem o louco, ele erra quando anda nesse caminho. Glória a Deus. Tem um passarinho aqui na janela. Que bonitinho. Glória a Deus, né? A natureza e tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Nós vamos orar por isso. Então, você entendeu o que você está recebendo de chaves hoje? Você sai da dinâmica terrena e entra para a celestial. Você sai das opiniões humanas e começa a viver pela revelação daquilo que o Senhor te deu. Ele se revela a você. O Pai vai revelar o nome para você. O nome desse Deus e o teu nome. Aleluia. Em Apocalipse 3 fala que tem uma chave lá para um vencedor, né? Que carrega o nome do seu Deus. Aleluia. Que seja esse nome que você vai carregar. Que seja o nome desse Deus tão maravilhoso. Que vai manifestar em tudo que você faz. Em nome de Jesus. E temos aí a nossa edificação. Você vai sendo edificado pela palavra. E por isso não tem mais oscilação. Sai das oscilações da tua alma. Porque você está desligando a chave que Deus te dá essa. Desliga, Adão. Desliga, velha criatura. Desliga o que é terreno. Liga agora. Liga o segundo. Liga Jesus. Liga o Espírito vivificante. Liga esse acesso. Amém? O Senhor te dá hoje essas chaves. Te dá acesso e te dá autoridade. As portas do inferno não vão prevalecer. Não vão. Você não vai entrar por essas portas porque elas não são acesso. As chaves mentirosas. As portas enganosas. Não. Você não vai entrar nisso. Eu lembro que tinha uns programas de TV antigamente. Hoje, irmão, nem TV eu tenho em casa já faz muitos e muitos anos. Até tinha uma TV em casa que não era ligada. Mas depois quebrou. Olha, não tenho lembrança da última vez que eu sentei para assistir televisão. Mas eu lembro que quando eu era pequena, tinha uns programas de TV onde eles faziam... Tinha várias portas. Tinha que escolher. E tinha a porta que não dava em nada. Mas tinha a porta que acesava a um prêmio. E eu vejo que é quase isso. Porque as portas do inferno são essas. São vários acessos que querem que você seja sucumbido, enganado, iludido. Mas quando você tem a verdadeira chave, ela vai abrir a verdadeira porta. Em nome de Jesus. Cuidado com as falsas chaves. Amém? Eu quero orar agora para que a luz e a voz invadam a tua vida. Para que você leia a palavra e ouça a voz de Deus. Ouça aquilo que você está vendo. Que você tenha experiência com essa luz e experiência com essa voz. Que você tenha experiência com o Espírito de Deus. Experiência com essa rocha. Que você seja edificado nessa palavra. E não nos enganos. E não nas mentiras. Saia das oscilações. Sabe? É que você é filho. Que você é escolhido. Entra mesmo nessa dinâmica. O Pai é que vai te suprir em todas as coisas. Senhor, nós somos supridos por ti. Eu invoco, Senhor, o poder dessa palavra. Dessa revelação. Essa chave que é a realidade para os teus filhos. Que possam acessar, viver, entrar, possuir, Senhor. Nós temos em ti o verdadeiro tesouro. Nós temos em ti, Senhor, essa riqueza tão maravilhosa. As nossas experiências subjetivas contigo são as nossas pérolas. Nós queremos preservar, Senhor. E guardar, Senhor. Escondido em nós. Cada revelação, cada experiência, o que o Senhor é. Nós queremos, Senhor, manifestar no tempo certo. E não desperdiçar nada. Nós queremos, Senhor, cada vez mais códigos. Acesse o Senhor. Para entender mais a tua palavra. Para acessar mais. Que a tua Bíblia seja um livro aberto para nós. A tua palavra seja aberta para nós. Possamos nos relacionar, Senhor, com essa verdade. Com essa intensidade. Com essa realidade. Tira de nós essa demanda do primeiro Adão. De precisar de reconhecimentos. De precisar ser alguém para alguém. De ter marcas disso ou daquilo. Daquilo que é aparência. Nós não queremos, Senhor, viver por aquilo que está fora. Mas sermos definidos por aquilo que está dentro de nós. Não queremos buscar uma validação de alguém. Mas sermos, Senhor, aprovados por ti. Aprovados pelo fogo. Em nome de Jesus. Aonde a alma não fica. Aonde os falsos títulos não permanecem. Senhor, a única coisa que eu desejo. É ser conhecida como filha. Eu quero ser conhecida como aquela que carrega o verdadeiro nome. Senhor, nos perdoa se usurpamos esse nome. Se quisermos usar o nome de Jesus. Jesus, para as nossas coisas, orações pedintes, manipulações. Ou quantas coisas falamos que tivemos e conquistamos no nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus. Nos arranca, Senhor, dessa vida rasa. Nos arranca da superficialidade. Nos arranca, Senhor. Em nome de Jesus. De pedidos tão pequenos, Senhor. Quando nós podemos acessar o verdadeiro tesouro. Em nome de Jesus. Tua palavra diz aonde está o nosso coração. Aí está o nosso tesouro. Nosso coração está na Tua palavra. Está naquilo que não pode perecer. Está naquilo que permanece para sempre. Seja essa palavra que esteja na boca dos Teus filhos. No coração de cada um, Senhor. A palavra que está perto de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quero encerrar aqui a palavra do Senhor. E tem um hino tão lindo. Eu ouvi esse final de semana. Que Ele fala. Guarda, Senhor, o meu coração. E que Ele não se afaste de Ti jamais. Fiel, sempre puro. Que veja só a Ti. E ame apenas a Ti e ninguém mais. Aí Ele fala. Constrange-me, Senhor. Consagro tudo a Ti. Tão atraente és. E é Teu, meu coração. Que privilégio. Meu ser é todo Teu. Eu amo a Ti. Só a Ti. Te amo, ó meu Senhor. Faz o meu amor não se esfriar. Que nem se apague, mas queime em Ti. Que o Seu brilho intenso aumente mais em mim. Tão novo como quando eu Te conheci. Dou-te, Senhor, minha vida aqui. Se mil tivesse, também daria a Ti. Sou Teu. Dou-te tudo. E nada vou reter. O meu futuro, Senhor, eu consagro a Ti. Só pode consagrar o futuro ao Senhor. Quem vive na dimensão da eternidade. Quem desligou o que é terreno. E ligou o que é celestial. Que pode trazer imagem do que é celestial naquilo que é terreno. O Senhor te chamou para viver nessa dimensão. Ele te chamou para acessar essa realidade. E viver o Espírito vivificante na Tua vida. Em nome de Jesus. Que você viva por essa verdade. Que você acesse essa verdade no Senhor. A nossa chave PIX está na tela. Está aí o QR Code. Se você quiser fazer a leitura no aplicativo do banco, do teu celular. Para você entregar a tua oferta e fazer a tua consagração. Poderia nem falar sobre isso, né? Talvez você até deveria não falar. Eu deveria não falar. E você deveria ser tocado para entregar sem ninguém falar. Porque essa é a dinâmica orgânica. Que você tem essa disposição. De fazer a tua entrega. De fazer a tua oferta. De ter as tuas consagrações. O mundo precisa tanto ter algo. O mundo precisa tanto mostrar que tem alguma coisa. Esse é o mundo. Quando você é de fato. Você não precisa mostrar nada. Você manifesta. Amém? Então, isso é orgânico. Faça a tua oferta. Consagre. Se você acredita no dízimo, entregue o teu dízimo. Se você acredita na oferta, entregue a tua oferta. E se você acredita no Deus que santifica todas as coisas. Faça tudo. Entregue tudo. Em nome de Jesus. Eu vou tentar tocar aqui. Porque ela é... Estava tentando tocar agora. Agora antes da... Aqui da... Da live. Vamos ver como é que fica. Pera aí. Que não se afaste de ti jamais. Fiel sempre puro que veja só a ti. E ame apenas a ti. E ninguém mais. Constrange-me, Senhor. Consagro tudo a ti. Tão atraente és, é teu meu coração. Que privilégio meu ser, é todo teu. Eu amo a ti, só a ti, te amo, ó meu Senhor. Faz meu amor não se esfriar. Nem se apague mais que ele em ti. Que seu brilho intenso aumente mais em mim. Tão novo como quando eu te conheci. Que privilégio meu ser, é todo teu coração. Constrange-me, Senhor. Consagro tudo a ti. Que não... Tão atraente és, é teu meu coração. Que privilégio meu ser, é todo teu. Eu amo a ti, só a ti. Te amo, ó meu Senhor. Dou-te, Senhor, minha vida aqui. Se eu tivesse, daria a ti. Sou teu, dou-te tudo. E nada vou reter o meu futuro. Que privilégio meu ser, é todo teu coração. Que privilégio meu ser, é todo teu. Eu amo a ti, só a ti, te amo, ó meu Senhor. Glória a Deus. Que lindo, né? Como é bom, né? Fala, eu consagro a ti e nada vou reter. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficando por aqui então. Que o Senhor te abençoe. Que a palavra é tão rica, né? Esse tesouro que foi liberado nesse dia, nessa sexta. Seja aquilo que vai brilhar os teus olhos. Esse brilho intenso que nós acabamos de cantar. Brilha os teus olhos. E por esse tesouro você possa enxergar. Sabe? Quando abro o tesouro eu estou enxergando. Há uma outra luz que está brilhando. Que seja a luz do teu entendimento. Quantas riquezas que podemos falar da palavra. São as riquezas insondáveis de Cristo. Meu Deus. E cada vez mais, né? Cada diamante, cada cristal dessa palavra. Cada revelação. É um desfrute maravilhoso. Se você entender que essa é a verdadeira vida. Que esse é o verdadeiro tesouro. Você nunca vai ser roubado. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. E que ele faça brilhar esse brilho intenso sobre você. Os teus olhos sejam iluminados. Para você não dormir o sono da morte. Mas despertar para essa vida abundante. O inimigo veio para roubar. Para matar. E para destruir. Mas o Senhor nos trouxe e nos dá acesso a uma vida abundante. Então existe uma vida abundante para vencer roubo. Para vencer morte. E para vencer a destruição. Acesse o tesouro. Que essas chaves te façam viver acesso e autoridade. Glória a Deus. Vou ficando por aqui. Adomia Chua. Amanhã eu estou na Rádio Vinhedo Web. A partir das 8 horas. Sabadão. Juntos. Também estarei no meu Instagram. Nomad.Zion. Isso mesmo. Talvez se você procurar por Karina no Instagram. Não vai encontrar. Porque eu estou escondida no Senhor. Mas nomad.Z-I-O-N. Zion. De Sion. Mas está em inglês Zion. Você pode acessar. É isso aí então. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Valeu demais. Shalom. Adomia Chua. Tchau. Tchau.